Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos começar fazendo a correção de alguns exercícios e depois nós faremos a atividade. Primeiro peguem aí na apostila de vocês na página 11, nós vamos corrigir as páginas 11, 12 e 13, tá? 11, 12 e 13. Na página 11 nós temos aqui o uso do can e do could que eu expliquei para vocês, né? E aí esse áudio que estava aqui, que na verdade eu não coloquei o áudio lá para vocês, era apenas a leitura desse trecho e aí eu já fui lendo com as palavrinhas que se encaixariam aqui. Então confiram aí se vocês conseguiram acertar. O verbo usado aqui para falar sobre habilidades, no caso que nós estamos estudando é o can. Né? Nesse caso aqui do trecho. No número 3 eu falei para vocês, eu li para vocês um trecho sobre o que eu ordenava as frases do Bradley Snyder, que é aquele atleta paralímpico. E aí a ordem ficou dessa seguinte forma, também não precisava de áudio porque eu li para vocês na videoaula. E aí ficou dessa forma. Depois eu expliquei para vocês, né? O uso do can e do could, presente, passado. E aí a gente tinha aqui, na forma afirmativa, nós usamos can e could para todos os sujeitos. Em native sentences, we use can and could plus not. Nós usamos o can e o could mais o not para formar frases negativas. E para fazer pergunta nós colocamos can e could no começo da nossa frase. E o verbo principal vem depois do sujeito, tá? Por exemplo, Can I take the bus? Eu tenho can no começo. Eu tenho o I, que é o sujeito depois, né? E eu tenho o take de pegar, né? Can I take the bus? Posso pegar o ônibus. Esse take, ele está como meu verbo principal, ele vem depois do I. O I é o meu sujeito. Então, o verbo sempre vem depois em perguntas. Depois na página 2, a gente tinha que fazer a questão de colocar em ordem as frases. Lembrando que se você tem frase afirmativa, sujeito, can, verbo principal e complemento. Frase negativa, sujeito, can e could, no caso, né? Os dois, um dos dois. Can e could, mais not e o resto da verbo principal e o resto da frase, o complemento. E em frases interrogativas, nós colocamos can ou could no começo, sujeito, verbo principal e complemento, certo? Então, percebam aqui, ó. Sujeito, can ou could, verbo principal e complemento. Tudo aqui. Mesma coisa com o could. Aí tem uma aqui na negativa, sujeito, could mais not, o can mais not, né? Que no caso da frase era could, verbo principal e aqui a gente tem o complemento. Todo aqui. Que pergunta? Nós temos o can ou could no começo, sujeito, verbo principal, complemento, certo? É sempre essa ordem que vai ser. Depois aqui, no número dois, a gente tinha que fazer, observando as imagens e com o script que eu deixei pra vocês, quem era capaz de fazer as coisas e quem não era capaz de fazer desempenhar esses papéis. Então, todo mundo que tá com o símbolo de correto era que era capaz de fazer. E quem tá com o xizinho é que não era capaz, não tinha habilidade de fazer. Confiram aí, por favor. Depois aqui, a gente tinha no número três que completar essas frases com can, can't, could ou couldn't. Né? As habilidades no presente e passado e que não tinha na habilidade, né? No passado e no presente também. Então, ficou dessa forma aqui. No número um, não era necessário fazer a sessão Let's Talk. E aí, a gente vai pra página treze. Na página treze, a gente tinha um textinho aqui sobre the Youth Olympic Games, os Jogos Olímpicos da Juventude. Não era tão importante. E aí, tinha aqui a sessão do Reading Time, que assim era importante pra vocês. Que era sobre essa atleta aqui, a Carolina Marin, né? Que ela era uma atleta do Jogo da Juventude e se tornou uma atleta olímpica, né? Vencedora olímpica de badminton, campeã olímpica. E aí, baseado no texto, vocês tinham que extrair algumas informações da letra A. Carolina got her gold Olympic medal in 2016. Então, ela ganhou a medalha olímpica de ouro dela. Ela tatuou o que no pulso? Os Olympic Rings, os anéis olímpicos. Dá pra ver aqui na imagem, ó. Não dá pra ver muito bem, mas dá pra ver que tem alguma coisa aqui no pulso de tela. E ela primeiro jogou badminton na primeira vez, quando ela tinha oito anos de idade. Eight years old. E ela se mudou pra Madrid pra praticar mais, né? O que ela fazia. E ela foi pro primeiro Jogos Olímpicos três anos antes de se mudar pra Madrid. Beleza? Bom, essa foi a correção dos nossos exercícios. E agora nós vamos para a nossa atividade. Pra nossa atividade de hoje, que vocês vão fazer, além da correção, vocês vão pegar aí no book de vocês ainda, na page 16, página 16. E aí nós temos aqui, no número 5, né? Colocar o nome dessas ações que são relacionadas a esporte, né? A esses verbos aqui. Muito fácil, vocês já fizeram. No número 6, nós vamos escrever frases sobre atletas famosos usando can ou could. Por exemplo, como que eu vou saber quando usar can ou could, né? Bom, você vai usar could quando o atleta já morreu ou quando ele tá aposentado. Por exemplo, o Guga tá aposentado, o Garrincha já morreu. E os outros todos, vocês vão usar can, né? Porque são pessoas vivas ainda. Por exemplo, o Neymar, ele pode marcar gols, lindos gols. Ou seja, galera, se eu falo pra vocês que em frase afirmativa eu uso can e could, né? Quando eu tô usando can e could em frases afirmativas, significa que ele sempre vai vir depois do sujeito. A única coisa que tem aqui depois do sujeito é esse tracinho. O que vocês estão vendo? Então, o can ou could vai entrar aqui, com certeza, dentro desse espaço aqui, né? Entre o tracinho e o verbo do sujeito aqui. Então, o can e could sempre vai entrar aqui nesse lugar. E aí, vocês vão fazer essa atividade. Depois, o número 7, vocês vão fazer perguntas usando can e could, mas sempre baseado na resposta que você tem. Uma dica muito importante. Se a sua resposta tá usando can, a sua pergunta também tem que ser com can. Se a sua resposta está usando could, a sua pergunta tem que ter could. Ela tem que começar com could, certo? Então, ó. No, I can't. I don't like horses. Que tipo de pergunta você pode fazer aqui? Você pode fazer... Can you go horse riding? Você sabe andar de cavalo? Você consegue? Você tem essa habilidade? Can you go horse riding? É o tipo de pergunta que você pode fazer. Então, perceba. Eu usei o can e a resposta é ele falando. No, I can't. I don't like horses. Não, eu não tenho essa habilidade, não. Eu não gosto de cavalo. Então, vocês sempre vão olhar o que que tá falando na resposta pra poder saber que tipo de pergunta você vai fazer, tá? E por hoje, são só esses exercícios que vocês vão fazer. Da página 16, depois da correção. Ok? Seja, galera. Bye, bye.